Olá meus amores, tudo bem? Estou aqui só com base porque hoje é a dica de um produtinho para você misturar na sua base que vai fazer muita diferença para não marcar linhas de expressão, as ruguinhas e o efeito é incrível e são coisas bem baratinhas que você precisa ou melhor, coisa baratinha que é só um produtinho, tá? Então se você gosta desse tipo de vídeo, clica no curtir para me ajudar, comente, compartilhe com as amigas vamos lá assistir. Bom gente, vamos lá começar, eu estou com a pele limpa e hidratada e agora o próximo passo que não vai ser novidade mas que é necessário, é um primer, tá? Eu vou usar esse aqui da Eudora, mas pode ser o primer que você está acostumado a usar, tá? Esse daqui é matificante porque a minha pele é oleosa. Quem tem pele madura mas não tem pele oleosa, opte por outro primer que não seja matificante porque não tem necessidade. Então eu vou passar no rosto inteiro e eu vou caprichar ainda mais onde eu tenho as linhas de expressão no meu caso eu tenho bastante aqui em volta da boca um pouco aqui no meio da testa passo uma quantidade um pouquinho maior mas eu gosto de passar no rosto inteiro, viu gente? Porque a pele muda. E ó, aqui na área dos olhos também quem quer saber dicas para camuflar olheiras escuras, profundas vou deixar o card aqui que eu já fiz um tutorial ensinando, tá? Agora vamos ao segredinho, tá gente? Eu estou com uma base de preferências para bases fluídas, mais leves, mais líquidas porque quanto mais pesada e mais grossa, mais vai aparecer nas linhas de expressão então eu optei por essa aqui da Vult, mas pode ser qualquer base que você já esteja acostumado a usar essa daqui ela é bem líquida, mas a cobertura não é tão alta então vê aí qual que sua pele se adapta, tá? Eu vou colocar a base aqui, ó tá? Uma quantidade que eu sei que dá para o meu rosto inteiro e agora o segredinho é óleo de rosa mosqueta natural Gente, a pele não fica oleosa, por mais que seja um óleo então eu vou misturar com essa base umas duas gotinhas do óleo, tá gente? Não precisa mais que isso E aí eu vou misturar, pode ser com um pincel que você vai passar a base e vou começar a aplicação no rosto vocês vão ver como muda as linhas de expressão e deixa de ficar marcada e eu vou aplicar no rosto inteiro como de costume eu gosto de aplicar com o pincel e depois finalizar com a esponjinha mas fica a critério de vocês, como vocês estejam acostumados a aplicar a base tanto faz se é com a mão, se é com outro pincel, se é direto com a esponjinha isso não vai mudar a finalização aqui do produto no rosto, tá? eu gosto bastante dessa base porque ela seca bem rapidinho a textura dela é bem líquida, então quase não marca nada e ainda usando esse truquezinho do óleo de rosa mosqueta vocês vão ver como é impressionante até chegar mais perto aqui, ó, que eu falei da boca, ó já já eu mostro pra vocês e aí agora eu gosto de finalizar com a esponjinha pra retirar o excesso de produto gente, a esponjinha sempre tira mais produto do que o pincel, ok? pode ver que a cobertura dela nem é muito pesada que as minhas olheiras nem cobriram mas pro restante do rosto ficou muito ok, gente e agora eu vou mostrar aqui, ó ó, gente, percebam não marcou nada em volta da minha boca nada aqui, ó, nos pés de galinha e aqui quase nada olha a diferença se eu aplicar uma base muito pesada e sem o truque do olhinho a pele vai dar uma boa ressecada e vai marcar muito mais todas as linhas de expressão então eu quero que vocês tecem essa dica depois me contem o que acharam clica no curtir compartilhe comente porque eu quero muito saber se vocês gostam desse tipo de dicas de beleza e o que mais vocês estão afim de ver aqui no canal tá bom? beijo e até o próximo 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 Obrigado.